a galera beleza eu vou voltar para essas missões que tá atrasada aqui eu tô com missão aqui level 19, 20, 25, 27, 28 essas missão que eu tô é level 30 já então tem chão pra caramba tentar fazer essas missão que tá tudo atrasada aí a minha personagem já tá no level 50 alguma coisa explorando o mapa aí tá dando um xpzinho bom agora eu tenho a atenção deles pegar só outra fogueira aqui para já pegar o mapa a fogueira que o cavo mencionou deve ser por aqui tem alguém de tocar rebeldes amigos do cavo vou ter que livrar deles para chegar até a fogueira e aí 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 esses rebeldes estavam de tocar e é pra atacar quem aparecesse o cavo me deve explicações melhor esperar ele ou aroque perto da fogueira e aí pois se trocava achei alguns dos seus amigos quando cheguei aqui cavo não ficou nada bem pra você eles deviam tá patrulhando eu juro pelos dez que não sabia que eles iam tá aqui o que eu falei as mentiras deles são que nem ferida melhor cauterizar antes que infección não eu tô falando a verdade Desamarre-o. Você que sabe. Só que isso é um grande erro. E a minha arma? Se você pensa... Dê logo pra ele, Aroke. Temos que ir andando. Vai na frente. Calma aí gente. Calma aí. Muita coisa pra trás aqui. Deixa eu trocar aquela roupa ali. Que tal rindo? Sobe por aqui. Pra onde tá levando a gente? Os rebeldes estão posicionados perto das cataratas. Eu saí por aqui quando deixei o meu posto. Os outros não esperam que tenha gente vindo por aqui. Ou esperam e a gente vai ser alvejado assim que chegar. Ali estão as cataratas. Não tem ninguém. Como eu suspeitei. Vamos seguir em frente. Não gosto disso. Cadê todo mundo? Nem rebeldes sujeis nem me matem aqui. O que foi? Ali, perto das cataratas. Sangue nos desce. Se aquela coisa passar por Queda à Vista, o Venarejo não tem a menor chance. Então vamos impedir. Aqui mesmo. Você comanda, Eloy. Nada vai ficar no nosso caminho agora. Prepare-se. Vamos marchar contra a Queda à Vista. Acaba com eles! Saldado! Ele trouxe inimigos pra cá! Saldado! Ele trouxe inimigos pra cá! Pegar fogo, né? Pegar fogo, né? Não! Não! Vai! Me preciso de reforço! Vamos voltar para a luta. Vamos voltar para luta. Conseguimos. 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 Vamos voltar. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oh, caramba. Pula. Kavo, você está sangrando? Vou ficar bem. O importante é que o ataque foi detido. Graças ao seu alerta, salvou muitas vidas hoje. Vamos. Eu te ajudo a voltar para a queda à vista. Ah, quebrei. Tá. Há umas costelas também. Vai na frente. Levo ele para o vilarejo. Ok. Eu conto para a Deca o que houve. Estou naquele rumo liberar mais aquela folgueira ali. Vamos lá. Tem um povoado aqui, a folgue ali também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não... É, são cabelos de sangue. Quando um soldado quer provar o seu valor, ele vai para os campos de caça. Todo o Baixiu ouviu falar dos seus feitos, oriental. Você ajudou nossos delegados e nosso chefe. Eu sou muito grato. Então eu te faço esse favor. Tudo que eu vi e descobri, eu vou dizer pra você. Assim, você não vai andar por essas terras a esbo. Acho que eu devo te dizer. O Baixiu é onde você encontra algumas das máquinas mais perigosas do Oeste Proibido. Sugiro você fazer uma visita aos nossos campos de caça, a sudoeste daqui. É bom pra treinar. Quem sabe até aprender alguma coisa. De repente é uma boa ideia. Obrigada. Honra e força. Então, eu já tô pensando. Vou pedir pra entrar pra cá. É, eu vou te treinando na arena. Mais forte nas curadas. E aí tá tudo cheio. Você tá com medo. Três vão e só você volta. O que houve? O cavo tinha razão. Os rebeldes tinham brutamonte. O cavo se feriu no combate, mas a gente impediu o ataque. O Aruque... Se desculpa por duvidar do rapaz. Seu neto provou que é um rapaz honesto e corajoso, Capelã. Ele é leal ao Baixiu. Vai libertá-lo, então? Ele conquistou a liberdade. Mas só com mais ações assim que ele reconquistará a confiança do Pai. Vou fazer o que precisar. Sou grata, Eloy. Eu também. Cada vista tá em dívida com você. Começo a pagar desde já. Obrigada. Assim que você se curar, eu tenho tanta coisa pra te mostrar. Seja bem-vindo, cavo. Eu tenho meu neto de volta graças a você, Eloy. Seja bem-vindo, cavo. Você defendeu o curo. Você defendeu o curo... Caramba, deve ser longe. Gente, tem que entrar aqui e apertar o negócio da viagem rápida, senão vocês acabam gastando um pacote de viagem rápida para viajar, tem que usar o da fogueira, já andei perdendo vários. Não tem coisas assim. Não tem coisa assim. Já me disse que a torre de vigia fica perto da cachoeira. Hora de mandar os soldados pra casa. Dá pra conversar cavadores agora. Fazer louco. Falta fogueira, né? Falta fogueira, né? Não, senhor. Fica de olho na próxima vez, se estiverem em terra feita. É a Torre de Vigia. Não quero comer para descobrir a Kiva. Começamos os suprimentos. Tá acabando a carne seca. Na real, tá acabando tudo mesmo. Eu queria comida feita na Pedra Quente. Você é a Kiva? Sou. E você? Você é a Forasteira que matou o campeão da regala na Embaixada. O Esquadrão Cabra tava lá. Vimos seu duelo. Pivalo ainda me deve cacos. Obrigada pelo voto de confiança, então... A Capelã Jarrah me mandou. Hora de irem pra casa. A Jarrah pirou, então. Nunca que o Comandante vai deixar a gente abandonar o posto. Não depois da nossa insubordinação. As coisas mudaram no Baluarte. O Tecotei não pode impedir vocês. Sério? Ele finalmente desceu do pedestal? Tá bom, então. O último membro do Esquadrão Cabra tá de guarda na Torre da Montanha. Vou chamar ele. Que esquisito. Execo sempre responde. Alguém vai ter que subir lá. Subo até lá facilmente. E procuro ele. Muito obrigada. O início da escalada fica depois da Cachoeira. Vícia não quebra o pescoço, hein? O que tá acontecendo? Estamos partindo. De volta pro Baluarte. Um abraço pra essa, né? Hã? Tá, um abraço pra vocês. Voltando! Certificação de Gnome. Ah! Ah! Esses pegamento deve ser ótimo pra armadura. Ah! 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 Aqui deve ser o início da subida. A torre de vigia fica lá no topo. Nossa, esse gancho ajuda muito. Tô chegando perto da torre de vigia. Acho que eu vou ter que subir mais. O gelo vai machucar. Ok, vou ter que me livrar dessas máquinas pra explorar a área. Ok, cadê o soldado que tá de posto na torre de vigia? Ok, cadê o soldado? Ok, cadê o soldado? Ok, cadê o soldado? Ah, esse deve ser ele. Ok, cadê o soldado? Ok, cadê o soldado? Achei. Até meus ossos estão gelados nesse frio. Pelos ferimentos, os rasantes o pegaram de surpresa. Pelo menos foi rápido. Kiva suou a trompa. É um toque diferente de antes. Melhor descer de volta pra Torre de Vigia e ver o que houve. A Torre de Vigia tá sendo atacada. Preciso chegar lá rápido. Vou chegar voando. Aquelas máquinas vão ter uma surpresa. Conseguiu converter falquinos agora. Sangue dos 10, vá fora a peravana. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Valeu pela ajuda. O Execo tá descendo? Na verdade, máquinas o atacaram. Foi pego de surpresa. Eu lamento. O quê? Ele era o primeiro do esquadrão. Nosso melhor. Ele se foi, Kiva. São só vocês dois agora. Maldito, Tecote. A gente só foi pra embaixada. Seguiu ordens do chefe Recaro. E o que ganhamos com isso? Na verdade, foi uma sentença de morte. Tudo por causa da maldita vendeta do Tecote com o chefe. Bom, isso acaba agora. É. Obrigada, forasteira. Toma. Isso é pra você. Vivalo! Estamos indo. O Tecote é um grande cretino. Mas talvez agora ele pare de desperdiçar vidas em nome da política. O Tecote é um grande cretino. Ouro. Ah! O Tecote. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como escolheram Akalei para entrar no coro? O coro escolhe seus integrantes, mas eles não fazem isso sozinhos. Devem dar ouvidos ao povo. Akalei era uma voz forte para as novas ideias, em vez de velhas tradições, e estava ficando popular. Não podemos fingir que não há dissonância, mesmo que seja desagradável. Era aceitá-la ou correr o risco de legitimar as ideias dela ainda mais. A forasteira aprende bem rápido. O rito de descoberta. Como é exatamente? É uma peregrinação ao promontório, o local em que os primeiros utaro contemplaram sonora. Ela queria seguir o caminho dos ancestrais, marcar os olhos com tinta e tocar a música contemplando a terra. Ela queria deixar a marca dela no promontório, juntando-se às marcas dos ancestrais. Todo novo membro do coro fazia essa jornada. Mas por causa da desordem, a prática foi abandonada. É perigosa. Há anos ninguém fazia. Então por que ela a fez? Tentamos dissuadí-la. Mas, como ela sempre fazia, ignorou nossos avisos. Ela pensou que isso ia fortalecer o seu ponto de vista. Ela queria provar que respeitava as tradições, mesmo que se colocasse contra elas. Talvez, então, mais pessoas ouviriam. Qual era a visão política da Kalei? Radical. Vocês teriam se dado bem. Sonora está morrendo. Mas Kalei dizia que não precisamos morrer também. O vento carrega sementes por longas distâncias. Ela propunha que os utaro deixassem Sonora e procurassem um novo lar. Estamos conectados a esta terra. A árvore não arreda suas raízes, mesmo face ao fogo. Vocês não são árvores. Não importa mais. A Kalei levava uma bolsa de sementes? Todo utaro carrega uma. Escolhemos as sementes na infância. Coletamos das plantas de ancestrais e de pessoas importantes. Quando alguém falece, as sementes são devolvidas para nutrir a terra. Para ela criar nova vida. Por isso eu quero o sementeiro da Kalei. As sementes dela merecem ficar em Sonora. O rio vai levar as sementes a um novo solo. E vão vincar raízes e florescer. Mas não estarão em casa. Mas é o melhor resultado disso. Se eu passar por lá, vou tentar dar uma olhada. Obrigado. O promontório fica a nordeste daqui. Procure a ponte quebrada no desfiladeiro, na base do promontório. Nosso grupo achou um instrumento dela por lá. Ok. Está tudo bem para você? Não me interessa como você gasta seu tempo. É infrutífera a busca pelo que a terra já reivindicou para si. Se não for isso, é o quê? Uma sorte? Não vai ter nada para vocês. O que está acontecendo? Parece que há um problema. Estamos conversando sobre algo importante. Foraste, forasteira. Yoh, por favor. Chega. Isso é para lembrar por que eu prefiro plantas a pessoas. Elas são bem menos difíceis. Desculpe pela Yoh. Meu povo era mais amigável, mas a fome tem devorado parte dessa ternura. Parece que tem muita coisa em falta por aqui. Eu posso ajudar de alguma forma? Como Yoh disse, falta comida. A situação é tão grave que enviamos caçadores da velha raiz. Uma floresta ao norte. Nunca recorremos à caça de animais. Não era preciso. Mas com as safras ruins, não nos resta opção. Mas algo mais deu errado? Uma máquina matou o último grupo de caça que enviamos. Um garra-veloz. Mas segundo o único sobrevivente, é mais mortal do que todos os que já vimos. Com ele aqui, não posso arriscar mais vidas. Mas sem essa carne, nosso povo definha mais a cada dia. Eu vi você lá, enquanto eu falava diante do coro. Sim. Desculpa por não ter feito mais por você. E especialmente pela Zo. Muitos do Taro creem que não somos políticos, mas isso não é verdade. Nem sempre concordo com Fane. Mas preciso colaborar com ele em muitas questões. Então você não quis confrontá-lo? Não de forma tão pública, não. Espero que não me julgue por isso. O que passou, passou. Deu tudo certo no fim. Com pouco alimento, quanto tempo a tribo vai sobreviver? A peste das deusas raízes avança mais a cada dia. Um mês, talvez dois. A pior parte é que muitos se resignaram a esse destino. O Mufayne, que propõe que esperemos a morte. Você ouviu. A morte é só uma parte do grande ciclo. Mas prefere fazer algo. Sim. Como enviar um grupo à Velha Raiz para caçar, Fane também foi contra essa ideia. Não há dúvida de que ele usará o que aconteceu ao grupo de caçadores a favor da visão dele. Se deixarmos. Me diga tudo o que sabe sobre a máquina que atacou seus caçadores. Ela os atacou perto do limiar da Velha Raiz. Um deles, Venn, sobreviveu e conseguiu voltar à Sonora. Se quiser fazer perguntas, ele está com os curandeiros. Os outros do grupo não tiveram essa sorte. Deve ser uma fera poderosa. Você enfrenta? Já lidei com umas bem duronas. Ótimo. A Velha Raiz deve estar segura pra casa. Só mais uma coisa. Todo o utaro tem uma bolsa de sementes. Dada ao nascer, plantada ao morrer. É assim que lembramos de quem perdemos e celebramos o lugar deles no ciclo. As famílias dos caçadores ficariam muito gratas se você conseguisse recuperá-las. Farei o que puder. Eu sei que vai. Tenha cuidado na floresta. Antes de ir pra Velha Raiz, eu deveria falar com o sobrevivente. Ele deve ter algo a dizer sobre o garra-veloz. Drei riu enquanto corria para longe do lar. As máquinas atacaram de novo. Tá ali o sobrevivente do grupo de caça. Um belo, tio. Van? Vim dar um jeito na máquina, na Velha Raiz. Vai atrás daquela desgraça. Eu vou tentar. Se importa de responder umas perguntas sobre ela? Eu... Eu posso dizer o que sei. Me conta o que houve, passo a passo. Eram cinco ao todo. Fomos caçar javalis para alimentar a tribo. Assim como fizemos umas seis vezes antes. Umas máquinas nos atacaram. Isso é normal quando vamos à Velha Raiz. E como sempre... Lidamos com todas. Mas desta vez, quando acabamos... Ouvimos um rugido. Ei, calma. Vi um brilho nas árvores. Tinha garras e cauda. Avançou pra cima do Kou, da Ri e da Zen. Aí veio atrás de mim. Cortou o meu ombro. Saiu sangue. Daí uma flecha atingiu o pescoço da fera. Meu amigo Lao. Ele a distraiu. Gritou e berrou e... E deu certo. Ele desapareceu entre as árvores. E ela foi atrás. A última coisa que eu ouvi foi pra eu correr. E eu corri. Eu estava na metade do caminho pra Sonora quando percebi o que fiz. Abandonei o Lao. Você tem alguma informação sobre a máquina que possa ser útil? Parecia um garra veloz. Mas era forte. Muito mais forte. Algo mais? Tinha metal escuro e... Também um brilho roxo estranho. Obrigada. Acho que já sei do que se trata. Eu já vou indo. Não vai querer encarar aquilo. Vai por mim. Eu sei me virar. Bem, se for. Espero que o reduza a sucata. Ele matou o Lao. Meu melhor amigo. Dizem que ela entrou na Caverna Sagrada, mas nunca saiu. Nunca... Eu não sei. Nunca... Obrigado.